O nosso programa de saúde hoje vai ser com o doutor Johnny Jablonski. Eu, se não for a fã número 1, talvez a número 2, mas eu acho que eu ainda estou no número 1. Gente, essa minha voz, Johnny, eu não aguento mais ficar fanha. Você fala um monte, né? E é necessário, em função do seu trabalho, né? Pensa numa sinusite, é horrível. E não é só a sinusite que ataca, não. São as dores também, né? Começa a mudar o tempo, parece que a coluna, o que está bichado vai embora. Bom, se você não conhece o doutor Johnny Jablonski, que eu acho difícil, porque todo mundo te conhece, você está em tudo quanto é lugar, todas as revistas, rádio, TV. É, a gente procura estar presente para mostrar as coisas e falar de saúde de forma correta, né? Verdade. Eu acho que essa é a grande missão, trazer informação decente, de forma correta, para que as pessoas entendam o que é certo a ser feito. É verdade. Ele é fisioterapeuta, apaixonado pela Catarina. É. Minha fiel escudeira, minha amiga do peito de todos os dias. E dentro dela, o que eu mais amo, né? Quando estoura, que é a herninha de disco, né? Minha paixão maior. Pois é. É o que eu amo na vida. Não, e eu adoro te entrevistar, o nosso telespectador sabe disso, porque você explica tim-tim por tim-tim. E muitas vezes, os problemas que a gente tem, são devido à falta de informação mesmo, né? Então, eu acredito que essencialmente sim, né? Por mais que a gente tenha aí hoje uma facilidade de ter a informação, nós também temos muita informação errônea ainda, né? Então, realmente, eu parto do princípio que a partir do momento que a gente entende uma coisa de forma clara, a probabilidade de você fazer a coisa certa é muito maior. É muito maior, claro. Menos dramático e menos pesado, com menos resistência, né? Eu acho que a informação é tudo e ela vai te trazer a liberdade de fazer as escolhas certas. Porque tudo que a gente faz vai ter uma ação, tem uma reação, né? Toda ação tem uma reação. Então, quanto mais assertiva for as tuas escolhas, a probabilidade de você ter sucesso nas escolhas será maior, né? Ô, Johnny, até eu pedi pro Johnny, gente, dá uma geral no que tá acontecendo com as crianças e os adolescentes. Então, hoje eu acho que o tema veio muito a calhar, realmente, porque a gente tem observado a demanda no consultório. A clínica nos últimos anos, mas essencialmente nos últimos meses, aumentou essencialmente o número de adolescentes e crianças no nosso consultório com problemas de postura, né? E dentre esses problemas posturais, os mais comuns são as escolioses, né? Que ainda existe uma desinformação muito grande. Então, a gente precisa realmente entender o que tá acontecendo com o comportamento social. Então, hoje, em função da tecnologia, nós estamos muito reféns da má postura. Então, hoje, essencialmente, tirando os fatores genéticos, porque se a gente falar de escoliose, tem um fator predisponente genético aí bastante importante, né? Pra você ter uma ideia, a maior parte das escolioses na infância, elas são idiopáticas, ou seja, elas nascem. A criança vem com a predisposição, né? Ah, é? E o percentual nas meninas é maior do que nos meninos. O que é bastante ruim, né? Porque a menina, na adolescência, vai passar por transformações no corpo e que vão expor o corpo dela a uma deformidade. E aí entra o bullying, entra outras questões, Às vezes, com problemas emocionais, psicológicos sérios em função disso. E a família também, porque está muito presente, a gente acaba não percebendo com 7, com 8, com 9, com 10 anos a deformidade instalada na criança, porque hoje a educação nos afastou, né? Os pais estão muito mais distantes dos filhos. E os filhos também estão mais distantes dos pais, né? E isso faz com que as mães só vão perceber uma deformidade em média lá pelos 12 anos, onde a menina já menstruou, ela já passou por a transformação inicial da toda a parte hormonal e bioquímica do corpo. E aí a gente já perdeu uma possibilidade incrível de ajustar algumas coisas. Então entender que este comportamento está acelerando essa predisposição. De cada 10 crianças, 7 são meninas e 3 meninos. Sério? Sério. Então o índice é muito maior para as meninas. Muito maior! Então há uma necessidade de se olhar para isso, né? Depois com o desenvolvimento da mama, com as alterações bioquímicas do corpo, essa escoliose, ela dá uma explosão maior nas dimensões de curva. Então esteticamente elas ficam piores. Então é importante que a gente avalie isso de forma certa, porque as orientações ainda estão muito erradas. E outra coisa, o que é a escoliose, como você me perguntou, né? Pois é. Todo mundo acha que a escoliose é uma inclinação do corpo. Não é. A escoliose não é uma inclinação. A escoliose é uma rotação do corpo com inclinação. Só para você ter uma ideia, vamos pensar que a gente esteja aqui olhando para a Catarina, né? Essa aqui é uma coluna de frente, como a gente está olhando. Então, se eu passasse um fiozinho do nariz até o pubis, o centro da vértebra deveria estar nessa linha. O que é a escoliose? A escoliose é quando ela começa a rodar e a inclinar para um lado. Então ela vai saindo do eixo de gravidade e a gente vai trazendo algumas deformações. Como as vértebras se encaixam uma dentro da outra, o processo de inclinação não existe por si só. Então, obrigatoriamente, a vértebra tem que rodar para daí começar uma inclinação. Só que essa inclinação vai fazer com que eu caia para um lado. Para eu não cair, o corpo me puxa para o outro lado. Então a coluna vai desenvolvendo uma espécie de um S. Nossa! Na verdade, é uma forma desesperadora do corpo te trazer para o centro de gravidade de novo. Entendi! Só que essas rotações, geralmente elas acometem a parte torácica das vértebras, aonde a gente tem as costelas. É onde, sabe gente, quando a pessoa tem aquela bola assim, né? Isso! É muito estranho. E aí, as costelas, elas também vão se deformando em relação a isso. Então as escolioses no futuro, quando não tratadas de forma correta, podem trazer inclusive até disfunções cardiorrespiratórias, com dificuldade. Você pensa que, eu vou representar com a minha mão aqui, as costelas de um lado, as costelas do outro. Se a coluna está entortando, ela vai baixar de um lado e vai abrir do outro. Então o pulmão está dentro da caixa torácica e ele tem uma expansibilidade ali pré-programada, né? Você puxa o ar, enche e solta. Então este processo, ele é feito pelo espaço correto das costelas. Quando a escoliose vai deformando essa estrutura, você acaba restringindo a possibilidade da respiração. Então entendendo que essas alterações vão fazer uma deformidade. E aí a gente pode desenvolver outras doenças, porque a escoliose em si não é uma doença. Então o que que se preocupa? É com a estética, que a criança vai deformando e isso vai aumentando os ângulos. Então é feito um terrorismo ainda muito grande em cima dos graus da coluna. É verdade. Tecnicamente, Fabíola, esses graus já caíram por terra. Hoje a gente sabe que existem colunas muito alinhadas com pouca função. E a gente sabe que tem colunas com grandes alterações, com muita função. Então hoje a ideia que eu tenho como profissional é destraumatizar os pais. Tirar esse valor excessivo da angulação que vai deformar e que vai limitar essa criança. E principalmente que vai vender um processo invasivo com a colocação de pinos, parafusos e placas para tentar amarrar. Por que que o colete hoje caiu por terra? Hoje, desde a década de 80 não usa mais colete, né? Então por que que o colete caiu? Porque não é uma inclinação. Não adianta eu amarrar a coluna aqui, porque ela é um ser inteligente. Então ela vai rodar aqui embaixo, ela vai rodar aqui em cima e vai aumentar as destruições de angulação. Então é importante, não é amarrar a coluna que vai fazer a diferença. E sim, estimular esse corpo para ter músculos mais ajustados, em uma postura mais organizada, para esta pessoa ter uma vida mais funcional. Então na verdade, esses adolescentes, primeiro eles precisam entender que eles não estão doentes. Segundo, eles precisam entender que existe tratamento sim. E aí os tratamentos hoje são extremamente modernos. Hoje a gente tem aí tecnologia de ponta, né? Você pensa em uma escoliose que rodou a tua coluna e a criança está lá, ou até o adulto, né? A gente vai pôr em máquinas que vão descomprimir essa coluna, esticar ela, tracionar, para a gente trazer um eixo de alinhamento mais ajustada. Fazer com que os músculos que estão extremamente tensos se desarmem. E aqueles músculos que estão lá sem ação sejam acionados de novo. Então é uma reorganização dessas estruturas inteligente, funcional, dinamicamente. Então os métodos inclusive mudaram, porque antes falavam, vai fazer RPG. RPG é uma das técnicas, pelo menos das 30 que a gente tem em disposição na clínica, né? Então dentro disso entender que não é um método, não é uma indicação. É um conjunto, né? É um conjunto de informações que vai trazer a capacidade dessa criança e desse adulto ter uma vida normal. Sem dramas e sem o peso emocional disso, né? É, porque isso pesa, né, Johnny? Claro, você imagina uma menina que tem uma escoliose visivelmente deformada, numa situação mais ou menos assim, na praia. Ah, é verdade. O biquíni, o namoradinho, as outras amigas, entende? Então a gente não se dá conta e a saúde não olha pra isso. É verdade. Entende? Então a gente olha, a gente olha e dá todo esse suporte pra que a criança e os pais entendam que é um processo mecânico e a gente precisa ajustar. Existe uma outra máquina, a coluna lá vai estar com a escoliose alteradinha, a gente vai colocar essa criança numa máquina, ou adulto, e essa máquina vai distorcer a coluna. Então é muito bacana, porque a gente vai dando estímulos proprioceptivos pro cérebro, ou seja, o que é estímulo proprioceptivo? Informação correta pra que essas estruturas todas recebam isso da forma mais dinâmica possível. Agora a gente tem que entender que os adolescentes também são um pouco culpados. Claro. Porque se eu tenho uma predisposição genética, ou seja, eu já tenho uma facilidade, o meu comportamento ainda estimula isso, aí é fato. Aí é fato. Mas isso é que é legal, porque na clínica, eu tô falando na clínica do Johnny, mas pode ser na clínica de sua confiança, pode ser em qualquer clínica, é legal porque você, além de explicar o que não pode fazer, o que pode fazer, você conscientiza a pessoa. Eu tô conversando com o Dr. Johnny Jablonski, ele é fisioterapeuta, e estamos falando sobre escoliose, você que ligou o nosso canal agora, né, o nosso programa agora, porque é importantíssimo, gente, que a consciência corporal seja entendida pela pessoa que carrega um problema, né, Johnny? Isso. E não transformar isso em um problema. Acho que esse é o maior desafio, né? É tão exaustivo pra mim ver as mães e os pais completamente desinformados, extremamente preocupados, e com uma ideia única de tratamento que vai custar uma fábula e que vai gerar um transtorno absurdo pra uma criança. Então, é muito legal quando um pai e uma mãe se conscientiza do processo e assume a parcela de responsabilidade, né? Por contrapartida, a gente tem a criança que precisa entender, porque hoje uma criança de 12 anos, criança não é burra, né? Nunca foi, nunca foi. Pelo contrário, hoje em dia, menos ainda. Então, na verdade, a gente tem todo um recurso psicoemocional pra falar. Eu sou coach também, né? Então, a gente acaba usando muito da programação neurolinguística, eu sou master em PNL, né? Então, a gente usa esse leque todo de conhecimentos pra trazer pra dentro de um programa de reabilitação decente e real, né? Então, a gente vai ter ferramentas muito bacanas pra trabalhar o entendimento dessa criança, falando na linguagem deles. A minha avaliação é um barato, assim. As crianças se sentem extremamente à vontade, eu falo de igual pra igual com eles, e o entendimento é muito amoroso. Então, essas crianças, elas têm vontade de ir pra clínica, é muito legal. A gente tem adolescentes, assim, criancinhas de 6, 7, 8 e adolescentes que se sentem valorizados, que se sentem respeitados. E aí, a gente vai trabalhar em cima do perfil. Tem uma característica, isso não é regra, mas existe um padrão comportamental das pessoas mais introvertidas terem escoliose. Porque acaba fechando. Na menina, ainda mais, né? Porque daí a mama, a coisa de eu não quero ser visto. Então, tudo isso, posturalmente, faz com que a gente feche uma cadeia. É verdade. E isso vai se retroalimentando. Mas de todos, sem sombra de dúvida, Fabiola, o mais importante hoje é a tecnologia. São os smartphones, esses celulares, que estão modificando o nosso padrão comportamental de uma forma absurda. É porque você, todo mundo tá lá, né? Essa postura do desleixo, largado, esse pescoço 500 metros à frente, a postura completamente largada. As crianças hoje, jogadas, elas não sentam e não deitam. Elas se esparramam. E os adultos fazem isso também, né? Então, a gente tá se esparramando nas coisas. Nas cadeiras, é tudo largado. No sofá, você não sabe o que é sofá, o que é pessoa, porque é uma mescla única, né? Uma mancha, o ser se tornou uma mancha no sofá. Então, nas camas, as mesmas coisas. Eu recebi uma menina que ela deitava com as costas no beiral da cama, com o chão, a cabeça no chão e as pernas em cima da cama. Meu! Ou seja, ela ficava jogada em cima da cama. Que essa era a forma que ela ficava 3, 4 horas por dia no quarto dela, trancada, com o celular, com o iPad na mão, desse jeito estarrada em uma cama. Então, quando a gente pega uma criança dessa e vai conversar com ela e mostrar o que é certo e o que é errado, é muito bacana. E o entendimento deles, a tomada de consciência, porque na verdade, a clínica é uma hora. É um programa terapêutico. Você não vai morrer fazendo fisioterapia. É, o resto é contigo, né? Então, é uma hora comigo e 23 horas na sua rotina. Então, como é que ela vai levar essa informação para a escola? Porque hoje as escolas não estão muito preocupadas com o aluno, né? Elas estão preocupadas com o processo educacional. Sim. É educacional, né? E não com a educação postural, né? Então, é importante que essa criança entenda pequenos truques, né? Geralmente, eu pergunto para uma criança escoliótica, onde ela senta na escola? Na carteira, né? Geralmente, nas paredes. Tudo torto. Aí, você está lá. 4 horas sentada, torta, se encostando na parede. 4 horas por dia. 5 dias na semana. Gente, é fato isso. 15 anos na vida. Então, é importante que a gente entenda que essas repetições inadequadas hoje, elas têm um valor. Isso não é só para as crianças, não, tá? É para nós. Hoje, a gente sabe que o automatismo no inconsciente... Ah, senta lá de qualquer jeito, pega de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Estas ações associadas a um processo continuado, inconsequentemente percebido, estão nos piorando cada vez mais. E a gente não se dá conta. E o copinho está enchendo, né? E o copinho está enchendo, e o copinho está enchendo. E depois a conta vem para pagar, né? Vem para pagar. E aí, quando ele esparrama, às vezes um trauma que foi bobinho, porque geralmente as pessoas dizem, ah, mas eu só dei uma escorregada, eu dei um movimento para sair do carro, foi a hora de eu ir abaixar no supermercado para tirar do carrinho, para colocar a compra do carrinho no carro que eu torci. Então, assim, as queixas maiores das pessoas estão cada vez menores no sentido de arte. Até porque já não temos mais tempo de fazer tantas artes, né? Ninguém mais cai do telhado, ninguém mais cai do muro, não se trepa mais em árvore, né? Então, os traumas hoje estão assim, dentro de casa, caindo na cozinha, caindo no banheiro, tirando do carro, entrando do carro, saindo do carro, descendo da escada, subindo da escada. Então, estes traumas, que tecnicamente nem deveriam nos trazer sérios problemas, estão enchendo os consultórios de alterações. Então, é importante que a gente entenda que a nossa responsabilidade é essencialmente importante. E quando ela começa desde a parte educacional, lá de pequenininho, e vem pelos exemplos, porque é tão engraçado, às vezes você fala para um pai que essa criança precisa sentar direito e o cara está na tua frente, numa clínica especializada em coluna estarrado na cadeira. Então, a gente fala, começa por aí, né? Então, como é que uma criança vai ter? Se a gente sabe que o cérebro trabalha por imagem, então, um exemplo vale mais que mil palavras. O ditado já diz isso. É verdade. E se isso é um ditado, é porque é verdade. É verdade, gente. Então, o que adianta eu falar para o meu filho se cuidar e não ficar jogado, se ele olha para mim e estou eu estarrado no sofá, né? Fato. Peço para cuidar da postura e eu não cuido. Peço para fazer exercício e eu não faço. Peço para não comer bobagem e eu sou o primeiro a comer bobagem. Então, todas essas situações que a gente agora não se dá mais conta, porque isso já está em um processo tão veloz, na nossa rotina diária, que a gente não se dá conta. O problema das escolioses, Fabiola, mais do que as alterações de curva, são as consequências que elas vão trazer. Pois é. Porque se eu tiver uma escoliose com um osso que está inclinado sobre o outro, a descarga de peso de um lado vai ser maior do que do outro. E isso vai fomentar hernia de disco, vai fomentar artrose e outras doenças degenerativas que vão vir muito além e mais rápido. Então, só para você ter uma ideia, todo escoliótico vai desenvolver 16 vezes mais chance de hernia de disco. Nossa! E oito vezes mais aceleração de artrose. Então, um escoliótico aos 30, é muito provável que tenha uma coluna compatível dos 50. Hoje você pode escolher. Sim, sim. Ainda dá tempo de escolher, porque se você, pelo que eu entendi, se você proteger a sua coluna com essa cadeia muscular, tudo fica mais ameno. O problema não vai sumir porque está lá. É, mas ele vai reduzir. Isso é uma boa colocação. Escoliose tem cura? Escoliose não tem cura. Pois é. Todo ano ela vai aumentar. Agora, todo ano ela vai aumentar um tanto de grau se você não fizer o que tem que ser feito. Se você fizer o que tiver que ser feito, você pode reduzir essa evolução. Ah, ela evolui então. Lógico. Você vai frear a evolução. Então, se a tua casa está limpa todo dia, dificilmente ela vai estar suja. Sim. Então, as pessoas que fazem os tratamentos corretos, que fazem as coisas certas, elas podem retardar a evolução da escoliose em até três vezes. Ou seja, você pode triplicar a vida útil da sua coluna, fazendo o seu carrinho durar mais tempo. E vai envelhecer com mais capacidade funcional, né? Então, os tratamentos, sim, tem solução, tem freio. A gente pode reduzir considerado. Além de melhorar a angulação, porque isso é fato, isso é provável, isso é provado. Exames de imagem fazem isso com a maior naturalidade do mundo. Você pega um raio-x antes e um raio-x depois, você vai ver o quão essa pessoa melhorou. O problema não está nos ângulos. O problema está na função. Se eu tiver uma coluna funcionalmente bem e eu tenho uma consciência de simetria, que eu estou no eixo, que eu procuro fazer as coisas tudo de uma forma mais natural, esse é um termo que a gente está usando muito, Fabiola. A reabilitação e a medicina, de uma certa forma, castra demais as pessoas. A gente hoje tem um poderzinho de robozinho, né? Sentar, não posso abaixar, não posso sentar, respira, contrai, levanta, faz, faz, respira, faz. Não é assim. O nosso corpo foi feito para movimento e a gente tem que ter função normal e natural. Agora, para ter função natural, eu preciso me conhecer. Eu preciso entender meu corpo. E as doenças, elas são consequências de um desajuste. Então, sempre vai começar por uma desordem, né? Se eu tenho uma coisa que é para estar sim e ela está sim, tem coisas desse lado que vão esgaçar. E tem coisas desse lado que vão tensionar. Vai espremer, claro. Então, esse desequilíbrio nem necessariamente gera doença. Quantos de vocês agora vão confirmar o que eu vou falar? Quem de você não conhece alguém que fez vários exames e os exames não dão nada e a pessoa está morrendo? Me diga, isso é dor fantasma? Dor do além? É verdade. Não existe. Então, toda causa tem uma função. Então, na verdade, é esse conjunto. Músculos que estão muito além do normal, trabalhando por muito tempo e não necessariamente estão doentes. Músculos que deveriam estar fazendo função e estão sem função. E que deveriam estar sustentando coisas e não estão. Então, este desequilíbrio de quem está de mais e quem está de menos é que gera dor. Esta briga interna chama dor. Então, nem necessariamente as dores estão correlacionadas à doença. Aí você vai receber um diagnóstico de lombalgia. Lombalgia não é diagnóstico. Lombalgia é sintoma. É dor lombar. Da onde vem essa dor lombar? Do gosto que não é. Então, de algum lugar. Adoro, gente. Então, ela vem ou de uma pelve, ou de um joelho, ou de um tornozelo, ou de um tronco desalinhado. Ou de uma função errada e de um processo natural de envelhecimento. É um... é mecânico. E a mecânica gera a patologia. Então, não adianta eu olhar só para a patologia. A patologia é a ponta do iceberg. Mas é ali que a gente trata porque eu só enxergo ela, né? Claro. Eu enxergo o resto do iceberg. Mas vocês enxergam. E é isso que a gente faz. Só que isso precisa de entendimento. Mas é por isso que você está aqui, meu amor. Que bom, né? Porque é a utilidade pública, entendeu? São esclarecimentos que o Johnny traz para a gente. Com muita competência, como vocês estão vendo. Inclusive, até colocando, de certa forma, esses esclarecimentos mesmo. Em relação a tratamentos. Em relação a posturas. Em relação a procedimentos. E eu quero sempre te agradecer, meu amor. Mas eu quero mostrar essas máquinas para o nosso telespectador. Então, vamos combinar então. A clínica mudou de endereço, né? Agora a gente está em uma vitrina incrível. Na rua Dr. João Colim. Bem pertinho do Brightop. E é fácil acesso. Tem estacionamento na porta. Estacionamento para 20 vagas. Nossa, é ótimo. A clínica está... Nós quase triplicamos o tamanho, né? Então, olha que bacana. Em plena choradeira do mundo aí. A gente deu um salto quântico. Realmente a clínica evoluiu. As terapias. O nosso estúdio de atividade física está muito legal. Agora ele é aberto à sociedade. As pessoas não precisam ser meus clientes para fazer atividade física lá na clínica. A gente tem todo um cuidado agora. De forma a trazer a atividade correta. Uma coisa legal. Se a pessoa chega para fazer uma atividade. E a gente percebe que ela não é para atividade. Eu não vou vender atividade para ela. Ela pode até sair da minha clínica e ir para outro estúdio. Enfim. Mas lá ela não vai fazer se não for o que é certo para ela. Então, esse cuidado, Fabiola, a gente tem. E agora na Nova Casa a gente pode estar mostrando isso de uma forma muito maior. Pois é. Eu quero, gente. Porque é muito legal. Os aparelhos... Eu faço. O meu filho faz. O meu marido faz. Então, assim. É 100% de confiança mesmo. E o ITC, né? Essa parceria com o ITC, que é o maior sistema de tratamento de coluna do mundo. Que é maravilhoso. Reconhecido. Reconhecido. Hoje, Fabiola, já somos 140 clínicas no Brasil. Nossa. E já estamos em três continentes do planeta. Então, oficialmente, somos a maior junta técnica do mundo em hérnia de disco. Olha que legal. Então, realmente não existe um grupo maior do que o nosso estudando isso. Me sinto muito honrado de fazer parte desse processo, de fazer parte da comissão científica dessa estrutura também. E você faz mesmo desde o começo, né, Diolio? Como representante do Estado. Então, vai ser muito legal. As pessoas podem realmente nos procurar porque a hérnia de disco tem solução. Você não precisa sofrer e você não precisa gastar muito para ter a tua vida de volta. Então, realmente, hoje, ciência, tecnologia e 20 anos de experiência estão aí para ajudar as pessoas e para fazer a diferença na vida de todo mundo. E faz. Porque sem saúde você não faz absolutamente nada. É fato. E você precisa dela para ser quem você é. E fazer as coisas que deseja. Obrigada, meu amor. Eu que te agradeço mais uma vez. Obrigado. Olha só, gente. É uma figura, né? O jeito que o Johnny explica é bárbaro. Eu adoro, adoro trazer esse bate-papo para vocês. E esse nosso quadro de saúde tem sido muito esclarecedor. A gente vai ficando por aqui. E se você quiser mais informações, é só nos passar, só nos ligar. A gente encaminha, a gente mostra para vocês. Mas você pode seguir a fisiotera também nas redes sociais. Está aí embaixo para que você realmente entenda e conheça um pouco mais. Eu conversei com o doutor Johnny Jablonski. Ele é fisioterapeuta. O nosso tema de hoje foi a escoliose. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto